Eu já vou dar já o contato dele pra você começar a te seguir aí no Instagram, arroba chefe, underline, Lázaro Fontes BBQ, BBQ de BBQ, como que é o YouTube? No YouTube é Lázaro Fontes BBQ. Lázaro Fontes BBQ, Lázaro Fontes BBQ, Chefe Lázaro, muito obrigado. Eu que agradeço. Ele tá me contando aqui, olha que diferença a gente no vídeo, olha o tamanho dele aqui, sabe por quê? Porque ele é lutador de MMA, olha aí MMA e Jiu-Jitsu, olha aí, olha aí, olha aí, tá vendo? E além disso, é um grande chefe que vai ensinar pra gente hoje o espaguete de abobrinha, a bolonha. Espaguete de abobrinha, não é espaguete, não é macarrão então? Não, aqui o conceito do espaguete de abobrinha é você usar a própria abobrinha como os fios da massa. Com os fios da massa, e vai usar o bolonhesa de shiitake, bolonhesa quando a gente fala é com carne moída, não é? Isso, a textura que a gente vai fazer é com o shiitake, no caso a gente vai usar o shiitake, pode ser usado qualquer outro cogumelo também, no caso eu escolhi o shiitake. Eu quero dizer, né, eu tava perguntando, shiitake, funghi, vamos, shimeji, tudo, não é mesmo? São vários cogumelos. Vários cogumelos, vários tipos de cogumelos, né? Olha que demais, gente, vamos começar então. Vamos nessa. Tem até o, como se chama, os ingredientes, vamos lá? Tem. Quatro abobrinhas italianas, e abobrinha italiana é diferente, viu, gente? É diferente daquela abobrinha, gente, até abobrinha italiana e abobrinha caipira, né? Que a gente fala, né? É diferente. É, 400 gramas de cogumelo shiitake, uma cenoura, uma cenoura, uma cebola média, dois a três dentes de alho, isso é muito bom, 300 gramas de molho de tomate, já é molho de tomate, não é aquele extrato de tomate, não é molho de tomate. Molho de tomate, um copo de água, quatro colheres de sopa de azeite, opa, uma colher de páprica defumada, hum, páprica é bom, páprica defumada e meia colher de café. Ai, noz moscada, como eu gosto de tudo que tem noz moscada. Maravilhoso. Noz moscada, meia colher de noz moscada, meia colher de café, cheiro verde, sal e pimenta. Vamos lá, chefe, vamos lá. Vamos lá, ligar esse forno aqui. Esse aqui, ele, fogão, como chama aquele negócio? É, indução, né? Indução, né? Esse trem tá funcionando, gente? Vamos lá. Me ajuda, por favor. Vamos ver, como que é? Tem um, o que que é isso? Olha aí. Vai lá, vem cá. Aí, Matias, vem cá. Matias, esse aqui é o de cima. Isso, pode ligar de duas. De cima lá, Matias. Tem que tirar a panela? Ah, tem que colocar a panela. Tira a panela. Tira a panela. Você pode ligar ali. Tá ligado esse fogão? Tem que botar a panela em cima. Põe a panela em cima. Botou a panela em cima, ligou o fogão. Aí, ó. Eu sei o que que é. Sabe o que que é? O dedo de vocês tá lá. É o dedo de vocês. Olha só. Olha só. Show de bola. Sabe o que que é? É o dedo, né? Não, mas eu tenho esse fogão de coisa. A gente tem que passar um paninho pra ele... Pra ele... O negócio aí, ó. Vamos lá. Olha aí. A gente vai começar colocando. Ó, vocês me devem dois minutos aqui agora pra ficar mais tempo, porque... Viu? Viu, chefe? Quatro colheres. Quatro colheres. Quatro colheres. De azeite. Você só de fazer assim, você já sabe que é quatro colheres? Sabe, né? É que na verdade eu medi, medi pra colocar ali. Ah, pensei que eu medi, olha. E aí? A gente vai colocar a cebola aqui. Cebola picadinha, bem picadinha. Isso, vou deixar ela dourar aqui. A cebola bem picadinha pra dourar. Quanto menorzinho, melhor. Pra você sentir, pra não ficar tão bruto. Ele tem que ser mais delicado. Pra... Tá. E a cebola você vai dourar, não vai deixar ela torrar não. Não, ela tem que ficar douradinha, ficar sempre de olho. Eu vou acrescentar, além da cebola, o alho também. Deixa eu ver. Esse negócio aí não vai apagar. Vamos lá que eu... Eu não sei se... Cadê um paninho aqui? Se tiver um paninho, a gente limpa aqui, ele funciona. Nosso dedo não tá muito bom não, o chefe. Nosso dedo não tá muito bom. Vamos lá. Olha aí, ó. Aí botou, vai dourar. Ele vai dourar, eu vou misturar o alho. Será que essa coisa tá esquentando? Tá. Vamos sentir aqui. Tá assim? Tá. Tá esquentando. Dá aí o pano aqui, ó. O pano, um papelzinho, que a gente... Aqui, ó. Pronto. Ah, agora foi. Quando ele fica piscando, é aquele... É o limite dele, né? Ah, não. Agora foi no nove. No nove. Eu não entendo esse fogão de indução. Esse negócio de fogão de indução. Ele disse que é bom, porque não queima a mão da gente, mas... Agora a gente vai deixar ele dourar. Deixar dourar o... Vou adicionar o alho junto. O alho. O alho aqui, ó, são... Cadê? De dois a três dentes de alho. Picadinho também. Bem picadinho. Bem picadinho, bem picadinho. Ali os dentes de alho bem picadinho. Olha que interessante. Muito bom. E agora isso aqui vai pegar cor. Isso aqui vai... Vai deixar ele ficar mais douradinho. E aí eu vou começar a incorporar. Agora tá pegando o negócio. Agora o negócio tá funcionando. Olha aí que beleza. Enquanto ele vai preparando aqui, a gente vai preparar a nossa massa aqui. Olha que interessante. Não é o espaguete de macarrão, mas é o espaguete de abobrinha. Você tem um negócio próprio pra fazer isso aí. Pra fazer essa... Você usa um ralador. Um ralador. Um ralador que você vai fazendo os fios. Ah, tá. O mais fino é o melhor. Não fica tão bonito. Naquele ralador mesmo você vai fazendo. E olha como que fica interessante. Agora o trem tá funcionando ali. Agora tá. Agora foi. Agora foi. E aqui agora a gente vai colocar ela pra dar uma desidratada. Olha aí, ó. Pra soltar um pouco do líquido que a abobrinha já contém. Ah, peraí. Pra não ficar aquela... Senão ela desmancha. Não fica tão aguada, né? Ah. O molho fica muito aguado. Não fica tão... Você passou e desidratou ali no... De macarrão mesmo. É igual no macarrão. Isso. Fica igual no escorredor de macarrão mesmo. No macarrão, é. Eu coloco ele ou no escorredor de macarrão ou no escorredor de arroz. E eu vou só picar um pouquinho de sal. Pra ele... Ah, você põe o sal ali. É. Pra ele soltar o líquido. Aí ele... Isso. Pelo processo osmótico, ele vai soltar a água toda e vai deixar ficar mais seco. Vai ficar mais seco ainda. Olha o interessante. Dá uma mexida nele. E aí a gente vai deixar ele... Olha o cheiro de cebola com alho. Com alho maravilhoso, né? Vou falar uma coisa muito bom. Vamos deixar ele aqui um pouquinho. Deixa eu aqui, ó. Enquanto a gente prepara o nosso molho. E aí o molho. Ali tá a cebola, o alho com o azeite. Está chegando muito bom. Olha aí que beleza. Bonito, né? Bonito, né? O cheiro tá bom demais, gente. Olha aí. Galera, no estúdio vai passar fome hoje aqui. Ah, vai. Não passa. Ah, não. Dizem que depois... Olha, ó. A Priscila, ontem teve a culinária, a Priscila comeu todo o bolo que a moça veio. Comeu assim, ouvi? Foi. Vocês ficam de olho hoje na Priscila. Olha aí, interessante. Aí vai agora... Agora a gente vai começar a preparação. O shiitake. Vamos colocar o shiitake. Pra ele incorporar junto, ele vai começar... O shiitake, ele aí, ele já vai dando aquela murchadinha já, né? Isso, ele vai murchando e a gente vai também fazendo com que ele pegue gosto. A gente vai refogando ele, né? Já foi refogando ele. E o melhor é fazer uma frigideira assim mesmo? É, uma frigideira... A frigideira que tem espaço porque vão bastante ingredientes. Então, quanto mais espaço pra você manusear... É, como que chama que faz aquela comida japonesa, como que chama? Walkie. 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 Aquele é bom fazer. É maravilhosa. Eu tenho uma, eu uso ela bastante. Maravilhosa. Walkie, né? Que faz... Como chama aquele negócio que a gente compra no... Yakisoba. Yakisoba. A gente compra lá no chinês, lá na... Na Liberdade. É. Wakisoba, ali. Aí você vai deixar... Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Não, tá bonito. E ele já vai dando uma murchadinha mesmo. Já vai dando uma murchada, vai ficando mais molhadinho. Ô, chefe, o shiitake, ele substitui muito bem a carne, né? Sim. Até a textura, a gente acha que tá comendo carne. A textura e ele é muito rico em proteínas. Então, ele substitui nessa questão da proteína também? Sim, sim. A gente... É legal que esse prato desmistifica muito a questão do... O que comer na quaresma. É. Pra você ficar assim, ah, vou comer só peixe. Ah, não gosto de peixe. Ah, pode comer carne. Meia... É como se fosse o shiitake ali com isso. Pode usar o shiitake. Tem gente que gosta também da carne de soja. Que pode estar utilizando a soja. Eu faço um hambúrguer de carne de soja, que é uma beleza. Maravilhoso. Muito bom. Você é carioca? Sou carioca. É? Carioca, moro há oito anos em São Paulo. Olha que beleza. E o sotaque a gente não tem. Eu não perdi o meu sotaque de caipira, que eu trouxe de Minas. E você não perdeu o seu sotaque de carioca. De carioca. Agora eu coloquei aqui a páprica picante defumada. A páprica. E a noz moscada. Noz moscada. Gente, olha a noz moscada é tudo na cozinha. Isso aqui é incrível. E eu vou colocar também a cenoura. A cenoura, ela leva um tempinho. Pô, você coloca a cenoura, mas ela vai dar tempo de cozinhar, porque a cenoura é mais dura, né? A cenoura, ela tem que ficar menorzinha assim, pra você conseguir chegar ela mais rápido. Ah, então é bem cubinho mesmo. Quanto menorzinho é melhor. Melhor pra você chegar no ponto melhor. Olha que demais, gente. O cubinho ali. Nossa, só isso já tá bonito. É. Olha aí. Só fazer isso aí pra comer com... Hum, fazer isso aí pra comer com arrozinho, fica bom. Agora, por último aqui, a gente vai colocar... A água. Um copo d'água. Um copo d'água. Olha aí. Mais ou menos uns 250 a 300 ml de água. Você vai colocar toda essa água? Eu vou colocar aos poucos. Ah, tá, tá. Pra sentir quando eu colocar o molho, se for necessário, a gente vai acertando. Porque o molho também é bastante líquido, né? Isso. É, olha aí. Nossa, mãe. Olha aí. Olha aí, gente. Vai seguindo aí o arroba, chefe, underline, Lázaro Fontes BBQ no Instagram ou no YouTube. Lázaro Fontes BBQ no YouTube. Olha, já colocou um pouquinho de água e colocou agora o molho de... Molho de tomate. O único tempero que... Você não colocou sal, o único sal que você colocou foi ali? Coloquei só o sal ali. Mas eu vou acertar agora sal e pimenta do reino. Ah, porque o outro tempero foi só na noz moscada, na páprica, tudo isso. Agora você dá uma chegadinha no sal. Agora a gente vai chegar aqui com sal a gosto e pimenta do reino também a gosto. Pimenta do reino. Isso aí é pimenta do reino. Pimenta do reino. E o sal. A gente gosta, a gente não quer matar ninguém. Gente, olha lá que beleza. Olha lá. E o sal a gente vai acertando. Se for necessário, a gente ajusta o sal no final. É, porque depois agora já tem o... O sal ali não vai pegar na abobrinha, ela é mais só para tirar. Não, ali ele é mais... Para desidratar. Ele é mais para desidratar ali e não vai ficar tão na massa assim. Muito bom, olha aí. Gente, olha que bonito que está ficando isso aqui. Não, eu vou comer, gente. Depois vocês podem... Olha que bonito que já está ali. Olha lá. E agora ele vai reduzir. Ele vai reduzir. Vai ficar com aquele molho mais... Encorpado. Mais encorpado. E deixa eu te falar, você... Eu já vou ter perguntado se você vai fazer isso. Mas você não vai jogar a abobrinha ali não, né? Não. A gente vai jogar lá por cima. O molho por cima da abobrinha. Deixa eu ver aqui que funciona isso. Ih, meu Deus do céu. Agora foi. Eu não sei mexer nisso, não. Agora eu peguei o jeito. Olha aí. Olha aí. Ah, você liga o negócio e aí ele começa a piscar. Depois que aumenta o negócio. Fogão de rico, meu Deus do céu. Esse negócio de fogão de rico é assim mesmo. Aí é para a gente que cozinha um fogão de lenha, ficar cutucando nesse negócio de coisa. É difícil mesmo. O chefe, olha aqui. Ele colocou a abobrinha ali. Você colocou alguma coisa ali ou não? Coloquei o azeite, o azeite especial que eu trouxe. Ah! Mas você pode usar o azeite de oliva normal. Mas colocou um azeite, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um fiozinho. Fiozinho de azeite só para ele poder refogar e finalizar. Não pode ficar muito mole, tem que deixar a massa al dente. Então é isso que eu ia falar, porque abobrinha a gente tem que ter um cuidado danado. Isso. Porque senão ela começa a desmanchar. Desmancha e pode queimar algumas partes, fica feio, não fica tão legal. Olha. O humor está reduzindo. Vou dar uma encorpadinha aqui. Reduzindo significa... Ele vai ficar mais encorpado, vai ficar mais grosso, mais espesso, né? E a abobrinha também já está chegando no ponto, a gente já vai desligar. Você já imaginou que um lutador de MMA e o jiu-jitsu estivesse aqui como um dos melhores chefes aqui ao cozinhando para você? É muito bom, olha aí que beleza, gente. Muito bom mesmo, olha aí. É isso. Agora como que a gente vai... Aqui a gente vai... Esse negócio aí... Você vai desligar? Agora sim. Ah... Desligou. Agora deixou mesmo. Só o calor da própria frigideira já vai finalizar aqui. Só o calor da frigideira já vai terminando. Vai terminando. Olha aí que beleza, gente. E agora eu queria que o senhor experimentasse para me dizer se está aprovado ou não. Mas espera aí, espera aí, espera aí. Você vai misturar depois ali? Aqui, depois eu vou finalizar. Finalizar? Finalizar e montar o... Esse já é o pronto. Esse é o prato final. Esse é o pronto, o prato final aqui, ó. Isso. Mas aí você misturou ali e finalizou. Eu montei a abobrinha e depois a gente pôs o molho por cima. Montou a abobrinha e botou o molho por cima. Atenção. Atenção que a abobrinha está aqui debaixo. Olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar para o pessoal. Olha aqui. Olha que interessante. Olha aqui, não, estou balançando demais, não. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, abóbora. Você já viu? Olha aqui. Uma... Atenção que vocês vão ver. Hum, olha aqui. É sério. Meu Deus do céu. É muito bom. Muito bom. Ó. Tá... Que delícia. É. Como tu fala, o... A cenoura está... Ela está odente também. Gostosa. Tá odente. Vou comer mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu quero ver depois quem vai comer. Não, vou comer. Muito bom. Olha que... O gosto do tempero, dá para perceber tudo, hein? Sim. A páprica, a páprica, a noz moscada, que eu gosto demais. Nossa senhora, olha que demais. Olha, só para a gente terminar. Você coloca ali, ó, a abobrinha e vem com o molho por cima. Coloca o molho por cima e você finaliza. Finaliza, é. Aí dá uma... O cheiro verde. O cheiro verde. Aí é a gosto. É. Tem gente que não gosta do cheiro verde, mas você coloca ali... Bota só um verdinho por cima. Nossa. O famoso amor. É, mano. Chefe, que demais. Olha aqui, gente. Eu vou passar de novo os contatos do chefe. Espera aí que ainda tem umas coisas dentro da minha boca. Ainda que eu estou falando, está saindo. Espera aí. No Instagram. Arroba, chefe, underline, Lázaro Fontes, BBQ. Olha aí que interessante. No YouTube, YouTube, né? YouTube, que é? Lázaro Fontes, BBQ. Olha aí. Pode seguir lá. Pode se inscrever. No YouTube, você vai lá, segue ele, inscreve no canal dele e clica no sininho para receber todas as notificações. Você ensina essas coisas lá no canal? Sim. Eu iniciei o trabalho no YouTube falando muito sobre cortes de carne, mas... Cortes de carne? Ah, é porque você... Eu trabalho com muitos eventos de churrasco. Mas eu não faço só isso. Inclusive, os veganos me atacaram uma época falando sobre a questão de carnes, mas... A gente vai começar a apresentar mais... Pelo amor de Deus. Tá bom, não vai nem vou falar, vou ver. Diz que... Você sabe como que você conhece um vegano no jantar? Não precisa, ele vai falar que ele... Maravilha. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa. É... Só entrar em contato, a gente faz o tema que vocês escolherem. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Muito bom. Muito bom. Chefe, muito obrigado. Eu queria dar um abraço no chefe, no post no abraço. Olha aí, olha aí. Gê, mas nós ficou... Eu tô muito... Eu tô muito... Eu sou muito pequeno. Não, eu sei que é... Eu só acho que sou um pouquinho grande. Não, não, não. Olha aí, olha aí. Olha que beleza. Tá vendo? Tá, muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Gostoso demais mesmo. Viu? Viu?